Isso, minha amiguito. Soraya. Eu não sei imitar o Príncipe Naruhaito. Ai, ai. Bom, rapaziada, hoje estamos aqui novamente porque, cara, algumas coisas realmente precisam acontecer. E olha, eu já vou pegar o meu barco bolado porque chegou o momento, tá certo? Atualmente, a gente tá aqui com a fruta do gelo. Inclusive, eu vou até ver se eu giro uma fruta ali e ver se vem alguma coisa interessante pra gente, né? Ver que a gente tem a sorte. Bom, se vocês forem ver, né? Se eu usar aqui o meu radar pra saber qual é a próxima ilha que eu tenho que ir, vocês vão ver que ela tá me recomendando pra ir pra ilha do Magma Village. Mas isso é um problema, cara. É um problema e dos grandes. Bom, só que pra você entender o porquê que esse problema é tão grande, cara, eu já explico pra você. Só que antes disso, vamos aproveitar aqui. Inclusive, tem algumas coisas que eu preciso comprar que, meu amigo, já passou... Mano, que vergonha alheia, cara. Que vergonha alheia. Tá, vamos chegar aqui e já vamos girar a nossa fruta. Vamos ver o que vai vir? Vamos ver se a gente tá com sorte? Fruta dos espinhos. Que porcaria. Eu vou guardar isso daqui porque no futuro, né, Príncipe Naruaito vai ter que aí simplesmente fazer umas raids. Então a gente já colabora. Então tá. Vamos lá simplesmente partir agora pra ilha Magma. Um dos nossos maiores problemas na nossa jornada fica aqui nessa ilha. Se você quer entender qual que é a Magma Village, é essa ilha aqui, ó. Vou até ativar o radar pra vocês verem. E, João, por que que essa vila, ela é tão ruim? Bom, eu vou chegar aqui no NPC e eu vou apanhar. Isso é normal porque eu não tenho um level suficiente. Mas, você pode ver que esse NPC, a espada dele é branca. Ali também é branca. Mas, esse NPC, ele possui uma coisa chamada Haki do Armamento. Igual eu tenho, ó. Tá vendo que eu fiquei todo, né? Isso daqui faz com que a gente se torne atingível por esses carinhas. É. Então, a minha fruta de Logia não vai funcionar. Ela está funcionando agora. Ela não tá funcionando agora porque eu preciso pegar alguns levels a mais aqui. E, cara, isso vai ser um enorme problema. Porque mesmo que eu tenha esses levels a mais, pelo fato dele estar com o Haki do Armamento, ele vai machucar a gente, ó. E ele dá 168 de dano. Vamos ver se o dano muda também? Não. Não é o mesmo dano. Mas, o nosso efeito, né? O nosso queridíssimo Logia não vai mais funcionar. E, por isso, nós temos um método de resolver. Só que, antes disso, legal que o Ability Teeter tá aqui agora e eu posso comprar duas coisas que estavam faltando pra gente. Que, no caso, é o Air Jump, né? Que é a habilidade que vai fazer com que a gente pule várias vezes. Isso vai me ajudar muito a subir nos lugares agora. E o outro que é o Passo Instantâneo. Que nada mais, nada menos que é o Teleporte. Ou seja, eu não preciso mais ficar pulando pra ir no barco. Eu posso usar o Teleporte ali e eu já vou no banquinho. Então, agora, a gente precisa iniciar a nossa jornada pra resolver esse problema. Não vai ser uma resolução definitiva, mas vai ser algo que vai ajudar muita gente. E eu tô falando nada mais, nada menos do que o Haki da Observação. E pra gente conseguir esse Haki, se eu não me engano, é 1 milhão ou é 750 mil. Não lembra o certo quanto a gente tem que desembolsar. Mas eu tenho 1 milhão, então tá tudo certo. E pra gente começar a pegar esse Haki da Observação, não é só simplesmente a gente chegar lá e comprar. A gente simplesmente tem que se mostrar, ser apto a isso. E pra gente poder fazer, se eu não me engano, pelo menos você tem que pegar level 300, que é o level que eu tô agora, ou 200, não sei ao certo. Mas a gente tem que, ao menos, ter um level e fazer um incrível puzzle. Ok, e a primeira etapa do nosso puzzle fica aqui localizada na Vila dos Masqueicos. E pra isso você vai precisar encontrar botões ocultos, né? Se você ver aqui nessa pedrinha aqui, aqui tem um botão oculto, que já é o primeiro. E são no total 5. E todos eles estão espalhados aqui nas Ilhas dos Masqueicos. Então, ó, o outro botão, ele tá aqui, ó. Acho que é nessa árvore aqui, ó. Perfeito, nessa árvore. Eu fico tentando enxergar, porque, cara, tem uma luz, né, gigantesca na minha frente. Porque se não tiver luz, vocês vão ver isso aqui, ó. Entendeu? Então a gente coloca a iluminaçãozinha pra vocês enxergarem. O outro botão também tá aqui. E os outros dois, se eu não me engano, estão aqui nessa ilha. Então deixa eu já usar um TP. A gente vem aqui, ó. Apertou o botão. E o último botão está localizado aqui nesta pedra. Perfeito. Então esses são todos os botões que a gente precisa encontrar pra poder fazer esse puzzle. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui na ilha, no meio da Ilha dos Masqueicos. E você vai perceber que essa passagem aqui, ela foi aberta. Esses botões, eles servem pra você abrir essa passagem. Abrindo essa passagem, você pode pegar esse baú. Tem um inimigo aqui que fala, Terra de areia, minha casa está de pé. Agora escuro e sombrio, que haja luz. Bom, isso aqui você vai ignorar, porque eu já vou te contar tudo. E você simplesmente vai pegar aqui essa tocha. Não, você não vai correr as Olimpíadas. Fique tranquilo, tá? Não, você não vai botar fogo no seu amigo. E, pera, aonde ficou o nosso barco? Agora eu estou meio perdido. Onde que está o nosso menino? Tá, rapaz. Perdi meu... Ah, eu acho que está pra cá, né? Ah, está ali. Já tinha perdido o nosso meio de locomoção. E, bom, pego! Tendo pego isso daqui, você vai fazer o seguinte. Você vai lá pro deserto, que é a ilha que parece um triângulo. Que ela fica aqui, ó. Ao lado da ilha do bug. Atrás da ilha principal aqui, ó. Aquilo ali. Aqui na ilha do deserto, em Alabasta, como você preferir chamar. Você vai chegar nessa casa e vai entrar por essa porta. Ela é uma porta falsa. Então, você só precisa vir aqui e chegar com a tocha aqui. Você pode clicar ou ficar andando aqui. Eu estou tentando clicar. E com essa tocha, você vai queimar essa parte, né? Aqui vai ter outro imígnima, né? Se é poder que você procura. Enche o copo de um vazamento abandonado sozinho no frio. É uma história a ser contada. Enfim, você vai pegar esse copo aqui. Lembra de pegar o copo. Você vai ver que ele está vazio e ele está pedindo pra você encher. E aí, você pega, meu filho. Ignora, tá? Ignora. Você não vai tracar cabelo de ninguém, tá? Isso aqui também não é pra tomar cachaça, tá certo? Você vai pegar esse copo e você vai partir agora pra ilha do gelo, sim, mano? É um tal de leve trás, que se você não for Uber, você vai passar raiva. Se bem que Uber deve passar raiva também. Enfim, vai pra ilha do gelo. Ok, aqui na ilha do gelo, você vai partir aqui pra parte da direita e vai entrar nessa caverna. Aqui, você vai ver que tem uma goteirinha ali. Você vai colocar o cálice perto da goteira. Ele é em chão, tá? Com o copo cheio de água. Não, mano, você não vai tacar em ninguém, tá? Para com essa maneira de querer tacar as coisas nos outros. Pegando esse copo, você vai vir aqui e vai falar que esse cara, mano, esse cara aqui, ele é um cara que está passando sede, vai pedir socorro pra você. Você vai entregar o copo pra ele. Depois de ter entregado o copo com ele, você vai falar com ele. Ele vai falar muito obrigado, tal, não sei o que. Só que ele não tem dinheiro, né? Ele vai se sentir grato e ele vai falar pra você ganhar uma recompensa. Cara, eu imagino. Se, tipo assim, alguém ajuda outra pessoa e fala assim, cobra a recompensa. Ah, mas não ia dar muito certo. Então, até porque não vem cobrar que o pai é pobre. Enfim, agora você vai pegar. Da ilha do gelo, você vai prender do bug. Mano, é triste. Se você não tiver a Light ou o barco, você vai passar muita raiva. Porque é, tipo, uma ilha longe da outra, né? Mais que esse barco aqui, mano, é coisa de linda. Olha, vocês podem ver. Olha aí, que coisa maravilhosa. Já estou até chegando ali. Ainda bem que existe esse barco. Porque se não existisse, nossa senhora. Ah, e eu também não... Eu falei que eu consegui a capa do Doflamingo. Essa capa linda de maravilhosa. Bom, eu já vou ficar até aqui um pouco pra essa região. Porque a gente também vai ter que ir pra um outro lugarzinho aqui. Então, deixa eu já ficar com o barco aqui. Porque vocês já vão entender. Feito isso, você vai vir aqui na parte leste. Será que isso aqui é leste? Tá, a bússola ali não indica pra lugar nenhum. Enfim, você vai vir e vai falar com esse cara aqui. Que esse aqui é o filho do cara lá e tal. Ele vai falar, se você quiser ler ali. Mas ele vai falar que ele até poderia, né? Te beneficiar por alguma coisa. Mas ele foi roubado, tá? E ele vai falar que o cara se encontra nessa ilhota. Que fica atrás aqui da ilha. E basicamente... Se eu não me engano, Rickman. Rick, que é o que ele fala. Ele significa rico. Então, eles têm dinheiro, tá ligado? Aí você vai chegar aqui nessa ilha. Marotamente, né? Chega aqui. Você vai encontrar este cabrinho aqui. Depois, meu filho. É só sentar o sarrafo nele. Pode chegar aqui meio... Se você tiver um level alto, você pode chegar meio... Tô nem aí, né? E cara, calma. Que isso aqui ainda nem é a parte mais complicada do rolê. Ainda é uma das mais fáceis. Nossa, tem até um baú. Enfim, derrotando ele, você pegou a carteira dele, né? Finge que você pegou... Ai, tá bem que eu esqueço de usar. Finge que você pegou, né? Porque, tipo... De ganhar, ganhar. Você não vai ganhar nada, né? Mas você finge que você pegou a carteira dele. E depois disso, você vai voltar novamente ao carinha que fica aqui na ilha do Bug, né, mano? Então, já deixa o barco meio posicionado aqui, porque você também já vai ter que meter ele do Vasari, né? E ir pra ilha dos Masqueicos. Mas isso eu já vou explicar pra vocês. Então, antes, vamos aqui, que é importante você vir aqui antes, tá? Você vai falar com ele. E aí, ele vai te dar essa relíquia, né? Que isso aqui, tipo, é como se fosse, tipo, a recompensa. E, cara, se fosse nos dias de hoje, mano, sinceramente, se isso aqui fosse de ouro, mano... Nossa, meu barco... Eu consegui bugar o meu barco. Devolve. Aí, muito obrigado. Uma relíquia dessa aqui, mano, se fosse de ouro mesmo, com uma joia dessa daqui, que provavelmente... Nossa, isso aqui valeria milhões. Eu jamais faria o que eu vou fazer com ela. E vocês já vão entender, tá certo? Bom, depois disso, como eu disse, vocês vão pra ilha dos Masqueicos, né? Que é onde a gente vai, finalmente, de uma vez por todas, finalizar toda essa quest. Porque você ainda não chegou na parte mais difícil, né? Aqui é só pra você testar o seu estresse, testar a sua raiva e ver se você seria um bom Uber, né? Porque, mano, você tem que ficar fazendo várias viagens aí. Não é fácil. Chegando aqui, você vai ver que apareceu agora esta imagem aqui na pedra. Essa imagem, olha que coincidência, se encaixa com a chave. Você só vai encostar aqui. E nisso, você vai abrir essa porta. E, cara, aqui dentro era pra ter o fila da mãe que era pra eu derrotar. Que, no caso, o... O Shanks. Mas não tá aqui, mano. Cadê o safado? Enfim, vamos ter que esperar. E lá está ele. O Shanks, o ruivo, o marginal. E, cara, ele é level 200. Eu acho que é level 200 que você já consegue fazer essa missão. E, cara, eu não tava nem no PC. O bichão já apareceu. E, cara, deixa eu tomar cuidado. Porque, tipo, o Shanks aqui, ele dá dano, tá, rapaziada? Não vai achando que a vitória é fácil. Que, cara, você simplesmente se lasca se você não tomar muito cuidado. O Shanks, ele tem um daninho ali, insaninho. E o negócio é o seguinte. É uma missão que só vai contar, se eu não me engano, aquele que dá o último hit. Então, tipo assim, não dá pra você fazer com seu amigo, tá? Fica bem ligeiro com isso aí. Ai, vacilei. Vacilei, porque eu tomei muito dano agora. Deixa eu jogar ele pra longe. Vamos congelar aqui. Eu vou tentar não morrer, mas eu já vacilei já. Opa, aqui não tem. Vamos dar um breakdance. É, é complicado. Eu usar o estilo de luta aqui contra ele é ensabuante. É difícil, porque simplesmente... Ah, ele... Nossa, ele regenerou a vida ali muito rápido. Porque, tipo assim, eu fico perto dele, tá ligado? E quando você fica perto dele, você tem que depois dar um vazar meio rápido. Porque, tipo, dois hits dele machuca muito, mano. Ó, o negócio é tentar dar o ataque e sair correndo. E desviar desses daqui. Não é muito difícil. O problema principal aqui do Shanks é que ele fica nesse local que é muito estreitinho, tá? Tipo, aqui... É... Você só vai conseguir derrotar ele. Aqui, tá? Ele não sai daqui. Você pode até tentar tirar ele da porta. Mas ele não sai, tá, rapaziada? Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas a gente vai derrotar ele de boa. Só dei uma vaciladinha ali de leve. De moios, né, mano? Ó, voadora. Se eu não me engano, ele demora meia hora pra spawnar, tá? Ele demora 30 minutos. Então, tipo assim... É... O servidor precisa... O servidor precisa ter sido gerado pelo menos a 30 minutos. E eu vou derrotar ele com o estilo de luta, né, mano? Porque, posteriormente... A gente vai querer pegar o Black Lag V2. Ah, eu finalizei. Não, não finalizei, não. Aí, beleza. E com isso, derrotando ele, a gente consegue a Saber, né? Que é a espada dele. A Saber, que é uma espada muito boa. Tem até uma forma V2 dela, né? Que, tipo, você consegue bem de boicas. Bem de butu, né? Bem tranquilamente. Se eu não me engano, é só você derrotar alguém. E aí, você basicamente já vai ter a Saber, mano. Só vai ter ela de buenas. Então, pegando ela, ela tem uma espada lendária. Eu acho que ela é a única espada lendária que tem aqui. Eu acho que tem o Tridente lá do boss, que é a outra espada lendária. E pronto, mano. Você concluiu a quest. E agora, você tem o direito, né? De poder pegar o tão famigerado Haki da observação. Depois disso, você vai ter que vir aqui em Skypiea, né, mano? Que é... Que antes, mano... Isso aqui era uma tortura, rapaziada. É... Isso... Tipo, não existia essas rampas. Então, você tinha que subir, tipo, tudo literalmente, mano. Na marra, tá ligado? Agora, você tem o TPzinho. Tipo, não tinha isso aqui. Você, tipo, tinha que ir pulando. Cara, quantas vezes... Porque, tipo, agora no começo, você não tem tanta energia. Você tem pouca, né? Quantas vezes eu não caí? Quantas vezes eu não acabei me acidentando nesse meio... E caí... Mano, caí, subi... Nossa, é meio triste. É meio triste. Bom, depois disso, você vai passar aqui por esse Skypiea, né, V1. Na verdade, ainda continua sendo V1. Porque a outra parte ainda tá aqui, né? Ai, não! Nossa... Mano, tá vendo? Acabou a energia. Se eu não fosse rápido, eu tinha me lascado. Tá, não sou bobo nem nada. Já dei aquela resetada. Sobe nessa árvore aqui. Que é a árvore mais alta. Começa a pular, né, mano? E se você tiver o TP, já dá o TP. Você vai ignorar todos esses NPCs. E vai vir aqui, ó. Pular nesse cantinho. Vai vir até aqui. Nisso, você vai ter teleportado pro Skypiea V2, né? Que é esse local aqui. Esse aqui... Isso aqui é a penúltima ilha. É o penúltimo local onde você vai vir, né? Antes de ir pro próximo mundo, tá certo? Então, tipo, aqui vai ser o último lugar. Você vai ignorar. Vai fazer esse trajeto que eu tô fazendo. Pra não acontecer nenhum imprevisto aí no meio do caminho. Você vai subir até essa parte aqui em cima. E aqui, bem no cantinho ali, ó. Escondido. Quem já viu, já viu. Está o Instinct Teacher. O nosso querido Usopp. Você vai conversar com ele. E ele vai perguntar se a gente quer aprender e tals. E ele vai falar que tem um treinamento. E que custa 750. E agora, você já tem o Haki da Observação. Se eu falar com ele, ele vai falar, tipo, o level do meu Haki da Observação. Tá no zero, porque eu não upei nada. E agora, meu parceiro, a gente finalmente tá pronto pra poder ir pra Ilha Magma. E o Haki da Observação, ele não é só bom só aqui na Ilha da Magma, não, né? Ele acaba sendo bom de qualquer maneira pra enfrentar a boss. Mas a característica principal dele é o seguinte. Deixa eu já ativar aqui o meu Haki do Armamento. E, ó, esse aqui que tem Haki, é só eu vir aqui, ativar o Haki da Observação. E, ó, eu desvio. Tá vendo? Eu tenho quatro desvios pra, tipo, personagens mais fracos. E quando é boss, tipo, ali você viu que tem dois de dois, né? Que é a quantidade de desvios que eu tenho. Agora não vai ter nenhum, ó, porque eles demoram um tempinho pra voltar. Mas quando é personagem simples, conta como 0,5. E quando é um personagem, tipo, boss, conta como 1. Tem ataques que não tem como o Haki da Observação desviar. Mas, cara, sem sombra de dúvidas, isso vai ser uma das coisas que mais vai me ajudar aqui. E, com certeza, eu vou upar, vou melhorar. E quanto mais você usa, quanto mais você esquiva, mais esquivas você ganha. Assim, tendo o grande, o famigeroso, lendário Haki da Observação. Então, ó, aí já foi de efe. Mas, enfim, mano, conseguimos. Pegamos o Haki da Observação.